A terapia de substituição renal é utilizada para substituir a função dos rins nos pacientes com doença renal crônica em estágio avançado. Existem três modalidades de terapia renal substitutiva. As modalidades hemodialíticas, diálise peritoneal e o transplante renal. E você, sabe quando indicar terapia renal substitutiva e qual o melhor momento de iniciar diálise no paciente com doença renal crônica? Segundo os dados mais recentes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, atualmente no Brasil nós temos aproximadamente 140 mil pacientes realizando algum tipo de modalidade dialítica. Nós temos uma estimativa que aproximadamente 10% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica. Isto é, se nós pensarmos no Brasil com aproximadamente 220 milhões de habitantes, nós temos aproximadamente 20 milhões de pacientes em risco ou com algum estágio da doença renal crônica. Então, na verdade, eu descobri a minha doença renal por um acaso. Eu fazia um curso de massoterapia e dentro do curso tinha uma enfermeira. Não tinha nada para fazer, vamos aferir a pressão. Vamos aferir a pressão e chegou na minha vez, a minha pressão na hora estava 18 por 16. E ela falou, você vai para o hospital porque a sua pressão está muito alta, principalmente porque você não está sentindo nada. Cheguei no hospital, já estava nervosa, né? Fora a ferir, minha pressão estava 20 por 16. E o médico falou assim, não, não é possível que sua pressão está tão alta assim, né? Você está bem, está tranquila. E ele falou, não, vamos fazer exames o mais rápido possível para ver o que está acontecendo. E aí fiz meus exames, aí descobri que meus rins já estavam, né? Já em falência, eu estava com insuficiência renal crônica, já, já a ponto de ir para a hemodiálise. Então, na verdade, eu não tive sintomas. Eu realmente era uma bombinha relógio que poderia passar mal a qualquer momento e descobrir por um acaso. Que foi sorte, porque eu deu tempo de fazer todo o preparo, né? Todo o procedimento antes de ir para a hemodiálise. Eu tive alguns meses para digerir, né? Que eu estava com falência renal. Outro ponto importante é o custo para o sistema de saúde. Aproximadamente 90% desses pacientes em diálise no Brasil tem o custeio de suas sessões pelo sistema único de saúde. Então, você vê o tamanho do problema em relação aos custos para o governo, sendo que grande parte desses pacientes poderiam ter o tratamento de hemodiálise evitado, caso eles fossem diagnosticados e tratados adequadamente de forma mais precoce. As duas principais causas de doença renal crônica, tanto no Brasil quanto no mundo, são hipertensão arterial sistêmica e diabetes mérito, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. No Brasil, ainda prevalece hipertensão como a primeira causa, mas com uma tendência do diabetes ultrapassar ao longo dos próximos anos. As outras causas são consideradas causas menos comuns, como doenças glomerulares, as famosas glomerulopatias, doenças císticas dos rins, doenças do trato urológico, como doença do refluxo vésico-ulateral, infecções urinárias de repetição, entre outras. E nós temos um grupo que nós chamamos de causas indeterminadas ou outras causas. E aí entra um monte de alterações, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, deslipidemia, pacientes cardiopatas, uso crônico de medicações nefrotóxicas. Quer dizer, existe uma gama enorme de causas potencialmente relacionadas à doença renal crônica, que nós classificamos como esse outras causas. Mas, tanto no Brasil quanto no mundo, as duas principais, hipertensão arterial sistêmica e diabetes médicos. Para mim, lógico, foi um choque. É o medo da morte, o medo de não suportar o tratamento. E aí me levaram até a clínica de hemodiálise para me apresentar. Como eram as máquinas, aí vem o choque. Eu vou depender de uma máquina daqui a algum tempo. Então, eu conheci os médicos. Eu tive a oportunidade de fazer a fístula. A fístula é por onde a gente faz a hemodiálise, que é uma veia artérea e uma venosa, que é por onde sai o sangue e passa pelo procedimento da máquina e volta para o nosso corpo já filtrado. O choque foi menor. É estranho dizer isso para uma pessoa que tem uma doença que não tem cura. Mas eu acredito que eu tive sorte pelas pessoas que passaram pela minha vida na época. Essa discussão sobre quando indicar diálise no paciente com doença renal crônica vem ao longo de muitos anos e cada vez com dados mais atuais e interessantes no sentido de não utilizar apenas um número de taxa de filtração glomerular para indicar diálise. Quer dizer, eu não vou indicar diálise só pela filtração renal do paciente, mas sim por um conjunto de sinais e sintomas que somado à taxa de filtração eu posso indicar ou não a hemodiálise. Sintomas e sinais comuns que nos indicam a necessidade de um início mais precoce de diálise são perda de peso, anorexia, náuseas e vômitos sem outra causa determinada, sem outra causa clara, perda de massa muscular, piora do status cognitivo, principalmente em pacientes mais idosos. Quando o paciente com doença renal crônica começa a ter a piora de sua função ao longo do tempo, em algum momento, especialmente abaixo de 20, 25 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, nós temos que conversar com o paciente sobre a possibilidade de fazer diálise. E esse preparo não é só físico, não é só encaminhar o paciente para a fístula, não é só fazer uma avaliação cardiológica desse paciente, não é só prepará-lo fisicamente para a diálise, mas também psicologicamente. Sempre que eu converso sobre hemodiálise com os pacientes, eu lembro da história do seu Paulo, um paciente muito querido, um paciente meu de muito tempo, diabético, hipertenso, que já tinha o diagnóstico de doença renal quando começou o acompanhamento comigo, e a doença progrediu, como a maioria das vezes, e ele já tinha uma função muito limite, e a gente começou a conversar sobre hemodiálise, quando ele teve uma filtração abaixo de 25 ml por minuto de clínice de creatinina de taxa de filtração glomerular. No início, soou como um monstro, né? O paciente se viu perdido, não sabia se ia sobreviver, se aquilo ia fazer mais mal do que bem. Via a diálise, realmente, como um bicho de sete cabeças, né? Parece algo muito clichê, mas é algo que os pacientes trazem pra gente, né? Olha, a diálise é um bicho de sete cabeças, a diálise é o fim da vida. E eu mostrei pra ele que não, muito pelo contrário. Começamos o preparo desse paciente, seis meses antes da diálise, encaminhei esse paciente pra avaliação pra fístula, ele fez a fístula no período correto, iniciamos o acompanhamento psicológico, levei o seu Paulo na diálise pra conhecer, conversou com diversos pacientes que estavam muito bem, felizes, tranquilos, indo muito bem em diálise, e no dia da diálise, ele chegou, entrou, sentou, e ao final da primeira sessão ele falou, doutor, é só isso? E o seu Paulo, que no final do tratamento conservador, tava com tanta restrição de dieta, com muitos remédios, já tava com dificuldade de controlar a pressão, ficando mais inchado, inapetente, já tinha sintomas que indicavam o início da diálise, três meses depois, ele voltou a fazer atividade física, tava com a pressão bem controlada, com poucos remédios, voltou a trabalhar e já tá planejando a primeira viagem após o início da diálise. Quer dizer, a diálise, quando bem indicada e bem realizada, ela faz com que o paciente se reabilite e retome a sua vida. Eu sempre falo, a minha função hoje é conscientizar as pessoas de que o nosso corpo é perfeito, e tudo que você coloca pra dentro dele tem que ser perfeito quanto? O que você faz com o seu corpo diante de alimentação, de dietas, de exercícios, é a consequência que você vai ter lá no futuro. Então hoje eu acho que assim, a única coisa que a diálise me trouxe de boa é essa, é poder passar essa conscientização pras pessoas de que o nosso corpo é perfeito. E qualquer coisa que você não fizer, você vai ter consequências. Cabe a nós abraçarmos esse paciente, mostrar que a diálise não é um bicho de sete cabeças e que ela sim vai reabilitá-lo pra que ele volte a ter uma vida muito próxima do que ele tinha antes, que ele volte a trabalhar, fazer atividade física, aproveitar os momentos com seus familiares, apesar das limitações que o tratamento da diálise impõe. E mostrar pra ele que o tratamento adequado, a boa adesão ao tratamento, evitar faltas, tomar as medicações da forma correta, seguir o aconselhamento nutricional, é fundamental pro sucesso desse tratamento e pra que ele volte a ter uma vida próxima do que ele tinha antes.